Eu vi a sua foto no meu celular Depois eu lembrei do teu beijo Não vejo a hora de te encontrar Pra acabar com esse desejo Se você quiser é um lance pra passar o seu endereço Eu já tô indo te buscar Nossa, mano, essa noite não tem preço Mas só você tem o sabor que eu mais gosto Mas só você quem realmente eu sempre falo fica Se for preciso eu pular pra ter você Eu me jogo, já tô imaginando você na minha vida É que ela chegou do nada De passo em passo É bem mais do que a NASA Pra me levar pro espaço Se quiser virar minha casa Conhecer o meu quadrado Eu já sei muito bem o que você quer Além de tudo, quer ser minha mulher E eu vou pedir algo que você quer Eu vi a sua foto no meu celular Depois eu lembrei do seu beijo Eu vejo a hora de te encontrar Pra acabar com esse desejo Se você quiser é um lance pra passar o seu endereço Eu já tô indo te buscar Já tô indo te buscar Já tô indo te buscar Nossa, mano, essa noite não tem preço Mas só você tem o sabor que eu mais gosto Mas só você quem realmente eu sempre falo fica Se for preciso eu pular pra ter você Eu me jogo, já tô imaginando Você na minha vida É que ela chega do nada De passo em passo Ela é bem mais do que a NASA Pra mim levar pro espaço Se quiser virar minha casa Conhecer o meu quadrado Imagina o que vem lá também Então a gente embrasa Eu já sei muito bem o que você quer Além de tudo, quer ser minha mulher